Fred, bom dia, Fred. Bom dia. Você tá bom, Fred? Que foi, menino Fred? Que foi, hein? Você tá bonzinho? Ei, Fred. Pessoal, bom dia, bom dia. Estamos aqui em casa, nos preparando, né, Fred? Fred, que foi, Fred? Que foi, menino? Que foi? Para irmos à praia. Vamos lá ver onde está o perdido, a dona Angélica. Ô, dona Angélica, bom dia. Bom dia. Bom dia. Preparando para ir à praia. Para ir à praia. Meu roupão. Ixi, olha lá, ele quer ir também. Ele quer ir também. Eu acho que eu vou ver se o perdido quer ir também. Aí, ó. O perdido tá lá, sossegadinho. Né, perdido? Você tá bom, perdido? Ixi, meu pai, ó. Pessoal, dia de sol hoje. Aqui no Guarujá, ó. Que bacana, ó. Muito verde por aqui. Um bom ar para se respirar, né? Ó. Mata Atlântica, tá vendo? Aí, ó. E aqui é a nossa, a nossa casinha. Tá vendo? Coloquei um portãozinho aqui, para quando eu quiser limpar o quintal, né, dona Angélica? Aí o portão ficou maravilhoso. Tá tudo arrumadinho aí? Quase. Não tá pesada a bolsa, não, né? Não. Não. Colocou coisas desnecessárias para levar, né? Desnecessárias, né? Porque ainda tem que colocar água aí. Aí quem tem que carregar sou eu. Mas parece que tá cheio aí. Não, só tem uma toalha. Uma toalha. Toalha do Fred para nós se enxugar. É. Tem o roupão para se trocar, que é o trocador. Eita, isso é amor, hein? Isso é um lobby danado. Olha. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Jesus. Põe meus biquínios para trocar lá na praia. Né? Aqui. Esse daqui que eu estou usando. Sim. E o outro amarelinho, que talvez eu levei ele também, né? Olha, isso aqui é a mochila do seu, né? Isso aqui é a mochila do seu, né? É. Aqui, gente, é bacana essa bolsa, porque ele coloca água aqui, ó. A gente coloca uma aguinha aqui, ó. Tá vendo? Ela mantém geladinha. Nós não iremos levar o cooler, né, Dona Angelina? Hoje vai levar não? Não, hoje não vou levar o cooler. É sentar lá na cadeira. Ah, é? É. Sentar na cadeira, lá praia, tudo bonita. É, né? Aí, pessoal. Dia de sol pra fora, perdido. Os dois. Vai bagunçar lá fora. Maravilha, né, Dona Angelina? Levar também repelente, que é importante. Repelente, gente. Aqui é o da Dona Angelina. Aqui é a bolsinha da Dona Angelina. Aí, aqui, ó, pro cabelo, cabelo, cabelo. Aqui, pra pentear a juba. Esse daqui é o protetor solar, que é importantíssimo, né? E o repelente, gente, é importantíssimo também. Porque os condomínios fechados aqui do Guarujá, muita mata atlântica, realmente os bichinhos incomodam. Então, não esquece, tá? Eu ouvi um comentário de uns seguidores, falando assim, da Praia do Iporanga. Falou que não conhecia. E, através dos nossos vídeos, ele começou a frequentar o Iporanga. Pode entrar, gente. É condomínio fechado, mas podemos entrar como visitante. É, hoje, se Deus quiser, pessoal, a gente vai pro Tijucupá, se Deus quiser. Tem que levar o carrinho, né? Pra poder levar as cadeiras e pronto. Ah, é verdade, leva o carrinho. Você não foi no gelo, né? Porque eu queria gelo. É, hoje é a segunda, senhora. Será que é o quê? Não, não beber nada. Quer que ele leve o culo? Vai beber água. Vai levar gelo. Pra fora, meninos. Olha os meninos aqui. Senhoras. Pra fora, perdido. Os dois. Pra fora, perdido. Vá, 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 Fred. Pra fora, Fred. Por isso que o Fred fica cheiroso. Tem um lembre, lembre aí. Isso aqui é um... Vou te contar esses meninos. Um amor-vo. É. Olha, gente. Esse aqui é o da dona Gélia, que esse aqui é do seu velho. Essa é da dona Gélia, que essa aqui é do seu velho, ó. Ai, chica. Vai pesar, e olha as águas. É. É por isso que ele levou o fule, porque aí levava na... Gelo, água com gás. Água com gás. Leva limão. Aí eu vou fazer... Meu drink hoje vai ser água com gás, limão e gelo. Só. Só. Tá bom demais, né? Água. Não precisa levar o fule não. Eu coloquei no freezer, vai levar o congelado. Dentro dessa bolsinha, pra usar água. Se quiser levar o fule, leva. Mas vai levar peso, né? Pra que aringar, né? Vai levar. É? É. E quem leva os pesos é você. É. Ó os meninos. Ó os meninos. É isso daí, dona Gélia. Tá tudo certo? Ah, o... Será que já secou o negocinho lá? No varal? É. Ó os meninos. Ó os meninos. Esses meninos. É isso, é isso. Seca, né? Hoje o sol tá... Jesus, quase que eles atropelam a gente. Pelo amor de Deus. Olha. Ô Senhor. Esse perdido eu vou te contar, viu? O sol tá bonito, viu? Meu Deus. Tá maravilhoso o sol, hein? Que solzão. É. Tem que aproveitar quando o sol tá bacana, né, dona Gélia? Aí, ó, pessoal, dia de céu azul, ó. Tá vendo? Maravilhoso. Nossa, hoje o sol. E hoje até aqui na área de lazer, fosse pra curtir hoje o dia de também, tá ramada? Nossa, muito bom mesmo. O que que é isso? Perdi dar uma só nele que ele... Na orelhinha dele, né? Na orelhinha dele. Aí ele fica bravo. Ele fica bravo. É os meninos caissara. Caissara. Quando tá no interior é da picoar. Enquanto em casa é caissara. É isso aí, gente. O sol tá bonito, o céu azul. Iremos, se Deus quiser, a praia aqui no Guarujá. Os condomínios fechados, como eu falei pra vocês, podemos entrar como visitantes. O sol, meu Deus, realmente tá. É isso aí, gente. Uma ótima segundona. Uma ótima semana pra todos vocês. Que Deus abençoe. Muita saúde, muita paz. O resto a gente corre atrás, né? Como diz a Bíblia, em tudo dá graças, né? Tendo saúde, tendo paz. É o importante. Isso é o importante, gente. A saúde. É isso aí, gente. Como diz aquele outro ditado também. Dinheiro não é problema, não, gente. Dinheiro não é um problema. É a solução. Ótima semana, gente. A todos vocês.